Por trás da gestão bem-sucedida de uma empresa, há sempre uma assessoria contábil comprometida e habilidosa. André entrou na universidade no curso de contabilidade em 1997, com a vontade de um dia empreender e abrir uma assessoria que fizesse diferença no mercado do Rio Grande do Norte. Com muito trabalho, dedicação e apoio do pai Paulo Lopes e dos sócios Tiago, Ney e Adriana, o sonho se concretizou. A Master iniciou-se através de um projeto universitário em 1997, encabeçada por mim e um outro colega, e teve a sua ascensão em 2001 com a constituição da empresa, onde naquele momento foi uma empresa constituída dentro de casa, na minha figura, com meu pai e outra sócia. E repentinamente, rapidamente, tivemos uma ascensão no mercado, tivemos um crescimento não tanto esperado, mas que culminou até 2011 na construção da nossa sede própria. Sugerir soluções para resolver problemas, além dos balanços fiscais, escrituração, apuração de tributos, trabalho de consultoria fiscal. São muitas as especialidades desta assessoria que, com a união de profissionais comprometidos, se tornou uma das principais do setor contábil da cidade de Natal. Eu diria que o diferencial da Master é ser um agente facilitador para a vida do empresário. Nós oferecemos soluções aos nossos clientes, desde um bom planejamento tributário e societário, até mesmo uma assessoria para um investidor estrangeiro que pretende investir no Brasil, desde o acompanhamento, um processo de vista de permanência, até operações cambiais no Banco Central. Sem esquecer também do suporte a empresas fora do eixo do Estado, que também nós oferecemos serviços paralegais aqui dentro do âmbito do município de Natal e do Estado. Os principais clientes são micro e pequenos empresários da construção civil e indústria. Além de imobiliárias e comércios atacadistas, muitos deles estrangeiros que escolheram o Brasil para abrir um negócio. Com mais de 15 anos de experiência e atuação em todos os segmentos do mercado, esta assessoria contábil se destaca por oferecer um atendimento humanizado aos clientes, com investimento constante em qualificação profissional e tecnologia. O investimento em tecnologia dentro de um escritório contábil, hoje é tudo. A contabilidade passou por uma revolução ao longo dos últimos anos, onde o profissional de contabilidade tem a obrigação de estar aliado à tecnologia. Então, nossos investimentos são muito importantes e voltados para uma situação que nos traga resolutividade nos problemas dos clientes. Certificada pela ISO 9001, com ampla estrutura e 70 colaboradores, a assessoria se mantém atualizada com as mudanças fiscais e legislativas e investe principalmente na qualificação da equipe. Hoje a Marcha investe capacidade profissional, desde a entrada do seu colaborador, com a célula de treinamento, com a promoção de cursos de especialização, workshops, treinamentos com profissionais do exterior, como também com a implantação do RH dentro da própria empresa, que facilita a integração dos seus colaboradores, também atuando nessa parte da capacitação. Com duas unidades, o objetivo da empresa é continuar crescendo no mercado e realizando um trabalho baseado na ética, integridade, qualidade e confiança.